Olá a todos, hoje nós vamos conhecer um pouquinho essas espécies que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, os ovinos e os caprinos, vamos entender um pouco a diferença entre eles. Assim, quando a gente pergunta, você sabe a diferença de um caprino e um ovinho? Olhando um e outro a gente sabe dizer, esse aqui é um caprino e esse é um ovinho. Mas quais são essas características que vão fazer a gente poder definir o que é um e o que é outro? Hoje a gente vai conhecer algumas dessas características. Então você olhando, você tem condição, esse aqui é um caprino e esse aqui é um ovinho. Mas o que faz um ser diferente do outro? Por que esse aqui é uma espécie e por que esse aqui é outro? Então a primeira coisa realmente que os diferencia é isso que eu acabei de comentar. São espécies diferentes. Então são ambos do reino animalia, filocordata, classe mamalha, arctiodáquia, subordem ruminante, família ovidem, a mesma subfamília, caprine. Aí só vai mudar a partir daqui o gênero e a espécie. Os ovinos são da espécie oves-áreas e eles têm 54 cromossomos. Enquanto os caprinos vão ser do gênero capra e espécie capra-írcus. E eles vão ter 60 cromossomos. Então até são diferentes geneticamente. É possível o cruzamento entre essas espécies? Muitas vezes os alunos nos perguntam isso. Até é possível, porque geralmente esses animais são criados juntos, às vezes no mesmo curral, no mesmo chiqueiro. E acontece de ter acasalamentos. Mas geralmente esses acasalamentos não geram fruto nenhum, não chegam a ter uma concepção. Mas já foi comprovado, e até fui atrás de procurar o trabalho para mostrar para vocês, que aconteceu o nascimento do animal híbrido de caprino com ovino. Não é comum, como a gente fala assim, o cruzamento do equino com o azinino, que vai dar o muá. Basta realizar o cruzamento que você vai ter o produto, né? Facilmente. Enquanto os caprinos é um fato raro. Mas é possível. E ele vai ter, esse fruto desse cruzamento, vai ter apenas 57 cromossomos. E portanto vai ser infértil também, como os muáres. Então vamos ver as diferenças entre essas espécies que a gente pode caracterizar. Então os ovinos possuem uma glândula interdigital, ou seja, bem na fenda do casco, que os caprinos não possuem. Eles possuem também um divertículo infra-orbitário, que é um saco cego aqui na base do olho, que o caprino também não possui. Em geral, a cauda dos ovinos são maiores, mas ela também pode ser bem curtinha. Mas de maneira geral, a cauda dos ovinos é maior, mais comprida e também tem essa característica de ser virada para baixo. O perfil, o chanfro do ovinos, ele tem esse perfil anasalado, um perfil convexo, que até pode ocorrer nos caprinos, mas é menos comum. O perfil do caprino é mais plano, de maneira geral, principalmente nas raças leiteiras. Quando vem a ocorrer esse perfil convexo nos caprinos, a gente diz que ele tem um perfil acarneirado, justamente porque assemelha-se a do carneiro. O ato de pastejo dos ovinos é extremamente gregário, eles são muito unidos. Geralmente tem uma fêmea líder, mais velha, que os outros animais seguem. E onde essa fêmea determinar o caminho, os outros vão. Inclusive, se essa fêmea descer para baixo do morro, cair de um precipício, pular uma cerca, todos vão atrás. E o pelame dos ovinos é a lã, bem característica, que inclusive tem um grande valor comercial lá nos estados do sul, onde eles procuram criar raças que produzem mais lã. Aqui, para nós, não é tão comum criar animais com esse tipo de pelo. Os caprinos, eles não possuem o divertículo infra-orbitário, nem a glândula interdigital. Eles podem possuir barba, tanto nos machos quanto nas fêmeas, que a gente está falando de uma fêmea e ela possui barba. Não é exclusividade dos machos, mas é mais comum nesses. E também não é porque não possui barba que não vai ser caprino, mas eles podem ter essa característica. Eles apresentam uma glândula na base do chifre, chamada glândula de schitzel. Essa glândula é utilizada para deixar o cheiro no ambiente, inclusive quando vocês virem os machos caprinos roçando nos mourões e estacas ou na porta do aprisco, ele está justamente deixando o cheiro dele ali para marcar o território, utilizando essa glândula. Em geral, os caprinos vão ter a cauda mais curta e voltada para cima. Mas vocês viram lá que os ovinos podem ter até menos vértebra na cauda. Mas de maneira geral, a grosso modo, a cauda do caprino é mais curta. E o perfil é mais plano, mais reto do que o perfil dos ovinos. Apesar de que a gente pode ter em algumas raças um perfil mais anasalado, como é o caso da raça anglo-nubiana, que ele tem esse perfil acarneirado. E o pelame dos caprinos são pelos. Existem até algumas raças utilizadas lá no Oriente Médio, que é para produção texte, utilizando esse material dos caprinos, chamado moar, que é utilizado em algumas raças que eles têm lá, mas eles não são dotados de lã. O pelame são pelos. E eles procuram pastar em pequenos grupos. Eles fazem alguns pequenos aglomerados, também liderados por algumas fêmeas, que juntam ali alguns parentes, principalmente seus filhos, e vão procurar o alimento de maneira mais individualizada do que os carneiros. Como a gente já havia comentado na aula anterior, em geral, a carne da carcaça dos caprinos é uma carne mais magra, que tem um acabamento com menor gordura do que a carne dos ovinos. Claro que isso também aqui vai ter influência da genética, da raça, da alimentação, da movimentação desse animal, do ambiente que ele é criado, a categoria, se ele é castrado ou não, se é fêmea, se é macho. Isso tudo vai influenciar, mas, a grosso modo, o acabamento da carcaça dos carneiros tem mais gordura do que o acabamento da carcaça dos caprinos. Por hoje era só. Espero que vocês tenham compreendido essas diferenças. Quaisquer dúvidas, podem mandar as perguntas. Até a próxima aula.